Antônio Vanderlei de Santos Junior é o teu nome? Sim, sim, sim. Tu tava no crime, então? Tava no crime, sim, sim. Quem atirou foi o... Lucas. Teu amigo? Sim, senhor. Tá. Teu nome é? Qual o teu nome aqui, ó? Teu nome? Lucas o quê? Lucas Soares Fragoso. Foi tu que atirou? Foi eu que atirei, senhor. A tua intenção era atirar pra matar ou era só roubar o carro? Não, sim, era só roubar o carro, senhor. Jamais ia machucar a vida do carro. Tem passagem ou não? Não, senhor. Seria a primeira passagem? Primeira passagem. Se ele trabalhava... Trabalhava onde? Trabalhava de servente, senhor. Servente? E tu, Antônio? Tu é a primeira passagem? Sim, senhor. Tu é do natural do Paraná? No natural do Paraná. Tu fazia o quê antes de ser preso? Trabalhava de servente e garçom. Servente e garçom? Sim, senhor. Tu tinha a intenção de fazer o furto ou o assalto na hora lá? Ou vocês foram de um momento? Lucas, de um momento, foi na colusão. Lucas, de um momento, foi na colusão. Tchau. Tchau.